Música Mais uma benção, mais uma noite que a gente teve aqui, né? Comemorando os 18 anos da igreja. Eu já faço 10 anos que estou aqui. É uma honra de estar passando parte da liderança da igreja, da vida do pastor Sérgio, que é um mentor, é um pai. Eu falo pra ele que ele é o meu pai, o pai que eu não tive. E também a gente está conhecendo a pessoa que trouxe essa realidade, que é o pastor Odair, lá de São Paulo, que continua abençoando a vida dele lá. E que Deus traga mesmo, como foi falado, na vida do nosso pastor nessa igreja, o crescimento que ela vai multiplicar, triplicar. E que Deus continue abençoando mesmo a todas as vidas, de todos que estão envolvidos nisso aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.